Uma seleção de craques desfilando nos gramados do estádio Amigão. A partida que reuniu ex-atletas de grandes clubes do Brasil tinha como destaque os capitães das equipes, Zico e Viola. Eu sou muito grato aonde eu vou, pela receptividade, a torcida do Flamengo, que é o grande patrimônio que o clube tem. E a gente teve a oportunidade de participar de grandes momentos da história do clube e fico feliz de todos os lugares que eu vou, há esse carinho, esse respeito. Nós que somos ex-atletas, está aqui hoje numa cidade como essa e sempre está sendo recebido de braços abertos, o calor humano, acho que é muito importante. E eu pretendo voltar agora de férias, porque eu não tive tempo de conhecer João Pessoa, não tive tempo de conhecer Campina Grande, a terra do forró, que eu sei muito bem. E eu pretendo, já fiz algumas amizades aqui e eu pretendo voltar futuramente. Se por um lado o jogo tinha fins beneficentes de apoio à Pai, por outro ele dava a oportunidade aos fãs dos ex-jogadores demonstrarem o carinho acumulado por eles durante décadas. Como é o caso dessa torcedora, que por anos acumulou fotos e reportagens do Galinho de Quintino. Foi aos 12 anos de idade, quando eu vi um jogo do Flamengo contra o Atlético Mineiro, o qual foi 4x1 e o Zico fez dois golos. Eu comecei a admirá-lo, sempre tive o sonho de conhecê-lo, mas nunca tive a oportunidade. Desde esse momento eu nunca deixei de torcer pelo Flamengo, não só pelo Flamengo, mas o amor que eu tenho a Zico. E casos como esse se encontravam das mais diversas formas entre os torcedores que foram ao campo. Esse aí se emocionou ao ter a camisa do Flamengo agora com o suor de Zico. Emoção que para ele não tem preço. Eu não sei nem como descrever, eu não esperava por isso, não esperava. Há 47 anos que eu venho esperando talvez por esse momento. Não esperava que fosse essa emoção toda, que eu fosse chorar, gritei, brinquei. Mas na hora que eu vi Zico, pertinho de mim, que eu nunca tive oportunidade, eu não sei como descrever, não sei mesmo. Estou aqui, torço meu filho, meus dois filhos aqui, e eu não sei a felicidade. Não sei a felicidade e como posso falar, como eu posso falar. Só que o filho, mesmo torcedor do São Paulo, acaba entendendo a homenagem feita pelo pai ao grande ídolo e também se mostrava emocionado com o momento. Foi um momento grande, fui muito feliz para ele. É um orgulho ver um guerreiro como esse chorando, você percebeu a emoção dele do começo ao fim. Ele vem gritando de casa, ele vem pulando de casa, ele ganhou. Nossa, para ele aqui, eu acho que ele pode morrer feliz, ele pode morrer nesse momento que ele está realizado. Eu tenho essa percepção. Já esta raposeira, embora muito nova, demonstrava conhecimento sobre o maior ícone da história do Flamengo. Eu estou me divertindo também, estou vendo o Zico, o maior jogador flamenguista. Eu nunca falei, nem um jogador melhor do que ele. E é isso, vai ser muito legal ver, ele jogar. Mas não só Zico e Viola receberam o carinho e os olhares dos amantes do futebol. Os tetracampeões pela seleção brasileira Zinho e Ronaldão demonstraram satisfação por estarem pisando em gramados paraibanos. Zinho, por ter o pai natural do estado e Ronaldão, por ter passado por aqui há 10 anos atrás. Meu pai é paraibano, eu nasci no Rio de Janeiro, minha mãe é baiana, então tenho uma origem toda aqui no Nordeste. E vir aqui a Paraíba é muito bom para mim, porque eu acabo vendo todos os meus familiares por parte de pai, recebi a visita de todos no hotel. Fui lá em Cruz do Espírito Santo comer um bolinho, uma macaxeira, com a minha família, com a Socorro, com o Zé Loquinha, com a turma toda, meus primos, meus parentes. Então isso é bom demais. Eu concilino, eu venho, jogo, me divirto, participo de uma causa nobre e vejo meus familiares todos. Isso aí é um diferencial, realmente aqui o clima ajuda, acho que a praia, o litoral, o próprio nordestino mesmo tem um carinho especial com os ídolos do passado. E isso aqui, quando a gente vem para essa região, é sempre muito bem tratado. E está de parabéns aí pela receptividade, pela cidade, pelo povo maravilhoso que tem nessa região. Qual a lembrança que você tem de Campina? A gente chegou aqui à conclusão que você jogou duas vezes, uma pela seleção e também pelo Flamengo, um Fla-Flu, que inclusive eu estava nesse jogo aqui. O que você lembrava, o que mudou aqui? Está praticamente igual, o estádio é muito bem conservado, o campo muito bom, realmente foram dois jogos aqui com o Flamengo que você lembrou muito bem e também eu lembrei da seleção brasileira que eu joguei aqui também. Então é um prazer imenso retornar a Campina Grande, que é uma cidade sempre acolhedora. Dentro de campo, vitória do time de Zico sobre Viola, mas o resultado foi o que menos importou, o que ficou foi a atitude de solidariedade e a oportunidade de rever craques que estão eternizados na história do futebol mundial.